Música Olá, no Justiça Viva de hoje, a conversa é sobre a carreira do advogado e professor Paulo Roquecuri e as contribuições dele para a doutrina do direito do consumidor. Música Paulo Roquecuri é um dos expoentes da nova geração de doutrinadores consumeristas. Os livros dele são referência para estudantes e profissionais do mundo jurídico. Mestre pela Universidade de Lisboa, Cury leciona há vários anos matérias relacionadas ao direito privado com destaque para as áreas de consumidor, contratos, responsabilidade civil e obrigações. Também formado em jornalismo, Paulo Roquecuri tem uma coluna na rádio CBN sobre direito do consumidor. O assunto não é novidade, está presente na legislação brasileira desde a colônia, mas começou a ganhar destaque no país a partir da redemocratização. A Constituição de 88 criou as condições para o surgimento de um regime jurídico de proteção e elevou a defesa do consumidor ao status de direito fundamental. A consolidação desse processo se deu com a promulgação da Lei Federal 8.078, de 11 de setembro de 1990. Mais conhecida como Código de Defesa do Consumidor, essa lei representou uma quebra de paradigma no direito brasileiro. Moderno desde sua edição, o CDC influenciou o surgimento de leis semelhantes em diversos países. Para falar sobre as principais questões que envolvem o direito do consumidor no Brasil, recebemos, além do advogado e professor Paulo Roquecuri, o Procurador-Geral de Justiça do MPDFT, Leonardo Bessa, e o Juiz de Direito, Atalá Correia, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Sejam todos muito bem-vindos ao programa. Eu que agradeço essa oportunidade de estarmos aqui nesse bom debate. Paulo, pela sua experiência, qual a importância da doutrina para a formulação da legislação e qual é a real influência dela, da doutrina, nas decisões judiciais? Olha, eu costumo dizer que uma boa doutrina sempre vence. Porque uma doutrina séria é feita com base científica. E tem ali, ela geralmente passou por uma banca de mestrado, passou por uma banca de doutoramento. Então, ela foi submetida a um bom debate. E ela, por exemplo, em Portugal, na Alemanha, a doutrina produzida nas faculdades, nos mestrados, nos doutorados, são frequentemente utilizadas nas decisões judiciais, para fundamentar as decisões judiciais. E é um respeito muito grande pela academia. Aqui no Brasil isso ocorre, mas seria melhor que acontecesse mais, acontece menos. Porque, em verdade, doutrina e decisão jurisdicional trabalham com o mesmo elemento inicial, substrato. É o fato. São os fatos da vida. As doutrinas também são interpretações. Só que são interpretações que não têm o mesmo objetivo que o tribunal tem. O tribunal, no primeiro momento, quer solucionar um caso. A doutrina quer discutir o caso. É diferente. Mas tem ali muitos substratos que permitem amanhã o judiciário aplicar melhor o direito e encontrar a melhor decisão. O Paulo tocou no ponto que é mais correto dessa circunstância toda. Eu acho que deve haver um diálogo entre a jurisprudência, entre a atuação prática e a doutrina. Muitas vezes você vê alguma doutrina que é só preocupada em reproduzir o que nós decidimos nos tribunais, de forma geral. Isso acontece muito. Mas eu acho que o correto é justamente que haja um diálogo mais fluido. Um caso muito comum e que tem alguma repercussão social hoje em dia é o caso do transexualismo. Esse caso, esse tipo de disputa, não surge primeiro na doutrina. Ele surge lá no judiciário. E o juízo se vê na contingência de decidir isso, de uma forma ou de outra, e vem decidindo ao longo das duas últimas décadas. Mas a jurisprudência tem uma doutrina, desculpe, tem um papel importante, que é chamar a atenção dentro daquela ampla gama de decisões que vão sendo proferidas, algumas que são mais corretas, tentando montar um sistema de interpretação para isso. Então, a doutrina, no meu modo de ver, acaba corrigindo ao longo do prazo e sistematizando esse conjunto de decisões que nós vamos tomando. Eu gostei do que o Paulo falou sobre boa doutrina. A gente tem que ter esse cuidado hoje com essa facilidade de você divulgar obras e com a internet, enfim. Quase tudo, não se pode confundir, um artigo publicado na internet já se coloca e chama isso de doutrina. Então, o Paulo destacou que a doutrina decorre, claro, de pessoas renomadas, não decorre necessariamente da quantidade de obras, não dá para estabelecer aqui quais são os critérios, mas enfim. O valor não está na quantidade. Uma coisa que é prestigiar os trabalhos acadêmicos sérios, né? E eu diria, e concordando com a Atalá, que ela tem uma influência muito forte sobre a jurisprudência. E eu acho, se a gente pudesse fazer um paralelo, a doutrina tem uma vantagem em relação aos tribunais. Por quê? Os tribunais têm a necessidade do julgamento, a quantidade de processos. E às vezes o doutrinador se dedicou só a um tema. Então, a vantagem dele em relação, se você pegar um acordo, uma fundamentação de um acordo, por mais denso que seja, não dá para comparar com uma fundamentação de uma obra doutrinária, muitas vezes monográfica sobre o tema. Exatamente. Então, assim, eu estou concordando para dizer, primeiro, nós temos que diferenciar o que é realmente a doutrina e dizer que a influência dela é muito positiva, seja na jurisprudência e seja também até em relação ao legislador. Exatamente. Quantas vezes comissões de juristas não são compostas por doutrinadores, né? Pessoas que têm um estudo científico, conhecem muitas vezes como outros países estão lidando com algum tema. Isso na área do consumidor, para falar do nosso tema, foi o que aconteceu, né? Com o anteprojeto do Código de Defesa do Consumidor, eram grandes doutrinadores, foi um anteprojeto... Cláudio Lima Marques, a Hermann... É, o Hermann, o Nelson Neri, a Ada Pelegrini, Grenoble, enfim, que deram essa contribuição para a legislação. O senhor tocou agora na questão da doutrina aplicada às relações de consumo. Paulo, como é que se deu, em breves palavras, essa evolução desse pensamento doutrinário no direito consumirista? Primeiramente, o seguinte, o direito consumidor no Brasil, a doutrina deve muito a uma pessoa. A professora Cláudia Lima Marques. Ela é a primeira, se tem uma referência. Quando nós tínhamos recém promulgado o Código, não se tinha muitas obras aqui no Brasil sobre direito consumidor. E eu fui chamado, na época, para lecionar a disciplina de direito consumidor no SEUP. Aliás, o SEUP foi uma das primeiras faculdades no Brasil a ter disciplina de direito consumidor. E, na hora que eu deparei, o chefe do departamento me deu essa incumbência e eu fui pesquisar a bibliografia e não tinha quase nada. E, dali, eu fui montar, literalmente, o programa de curso. Dali, inclusive, nasceram minhas obras e, sobretudo, o meu livro, que já está hoje na sexta edição, que é o Direito Consumidor, que hoje é editado pela Atlas. Então, eu fui ver e buscar, tinha muita contribuição da professora Cláudia Lima Marques, mas onde está a essência do direito consumidor? Está no direito privado, no direito das obrigações e na responsabilidade civil. Tanto é que você estuda o direito do consumidor dentro do direito privado. E, para compreender bem o direito do consumidor, você tem que conhecer obrigações, tem que conhecer contratos, tem que conhecer a responsabilidade civil. Agora, como o Bessa falou, acho que, realmente, a doutrina séria, a doutrina séria, ela faz o efeito. Muitas vezes, o aluno está investigando um tema, eu vejo que ele está muito apaixonado pelo tema, ele só vê aquilo, ele só vê a hipótese dele. Tem que ser aquilo, né? Tem que ser aquilo. Tem que comprovar qualquer coisa. Eu digo o seguinte, eu digo com meus alunos, ah, pessoal, você está muito apaixonado pelo tema. É bom que você esteja envolvido, mas tem que guardar uma certa distância dele. Por conta de quê? Senão, ele vira uma manifestação sentimental. E é uma obra científica. Tem que haver um diálogo. Você tem que dizer, fulano, enciclano, beltrano falam disso. Apoia a minha tese. Tem mais cinco, seis que são contrários à minha tese. E tem outras tantas questões que eu coloco favoravelmente, e tem outras questões que eu também levanto desfavoravelmente ao tema. No final, sai a conclusão. A conclusão, se você forçar, tem que dar isso, você não estará produzindo ciência. Você estará produzindo mero sentimento, mera ideologia. Nós vamos para um rápido intervalo. Não saia daí. Voltamos em instantes com o Justiça Viva. Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri E Legendas Pedro Negri E Legendas Pedro Negri Estamos de volta com o Justiça Viva, falando sobre a carreira do advogado e professor Paulo Roque Cury e as contribuições dele para a doutrina do direito do consumidor. Paulo, o direito é uma área com múltiplos ramos e possibilidades. O que foi que te levou a optar pelo direito do consumidor? Me interessava muito conhecer o direito do consumidor e pesquisei muito e pesquisei ainda muito sobre o direito do consumidor. Daí vieram minhas publicações, sobretudo meu livro. E posso dizer o seguinte, o Código Brasileiro, se eu for ver, é o primeiro código de defesa do consumidor do mundo. É um código elogiado no mundo todo. Por que ele é um código e não uma lei? Ele não trata só do direito material. É verdade. Ele trata do direito processual, ele trata do direito administrativo, ele trata da esfera penal. Então, ele tenta fechar todas as questões atinentes ao direito do consumidor. E como é que ele está preparado? Ele está tanto preparado para as situações que aconteceram no passado como situações que acontecerão no futuro. Porque o sistema do código não é de norma fechada. Isso pode, isso não pode. É um sistema de normas abertas. Então, ele é propositadamente aberto, com base em princípios para que ele não fique obsoleto. Então, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, ele não tem uma linha escrita à palavra contrato eletrônico. Não tem. E ele se aplica aos contratos eletrônicos. Aplica por quê? Por conta dos princípios que estão presentes dentro do código. Isso sempre me encantou. Eu acho, Paulo, não sei se você concorda, está lá. Houve um momento de afirmação do direito do consumidor. Assim que surgiu a lei, houve uma resistência, houve vários congressos. E os primeiros, vamos dizer assim, a primeira leva de doutrina, eles tinham uma necessidade de falar muito da lei num sentido muito protetivo do consumidor. E com depois, eu faço uma avaliação, que depois começa a haver um certo equilíbrio. Você defende o consumidor, mas eu costumo brincar e dizer que juridicamente o cliente nem sempre tem razão. E é fundamental perceber isso. Mas tem alguns autores, até visão de órgãos de defesa do consumidor, que fazem quase uma defesa cega do consumidor. E isso é ruim. É ruim para o consumidor e é ruim para o mercado, porque toda defesa do direito tem um custo. E quem paga isso, no final, é a coletividade de consumidores. Até nessa perspectiva de análise econômica do direito, mas enfim, o código não veio para dar uma proteção absoluta. Sim, ele veio reequilibrar a relação. Trazer o equilíbrio nas relações de consumo. E o Paulo, ele tem essa visão de equilíbrio. Exato. Eu vejo, considero como doutrinador e também com os programas da CBN, e é importante que se tenha essa visão de equilíbrio na proteção do consumidor. Tanto para o consumidor como para o mercado. Aliás, doutor Talar, o procurador tocou num ponto aqui, e o Paulo também, de certa maneira, falou. Eu vejo muita gente defender que não existe falta de legislação consumirista no Brasil. Por que os consumidores brasileiros se sentem tão desamparados ainda, então? Assim, eu não tenho essa percepção de que os consumidores estão desamparados. Também, em regra, eu acho que a gente está bem fornecido de legislação também. Nós talvez tenhamos problemas de má informação, de má formação dos nossos cidadãos, que nem sempre, ainda que isso seja cada vez menos frequente, que nem sempre tem conhecimento do seu direito. Então, eu não vejo problema. Obviamente que a sociedade avança muito, e nós temos o tema das relações na internet, nós temos as relações bancárias, mudaram muito nos últimos anos. Os julgadores têm tentado suprir a falta de, como o Paulo disse, o código é um código aberto. Então, a jurisprudência, os julgadores têm alguma flexibilidade, às vezes até para adiantar aquilo que depois vai ser reconhecido pela legislação. Eu me pergunto assim, qual era o caso de vício do produto ao indivíduo que comprou o carro e teve um defeito qualquer antes de 88? Pesquisa isso. Isso não existe. Então, você não vai achar precedentes tratando de direitos do consumidor antes de 88, porque simplesmente os veículos não davam problema, por exemplo? Sim, davam, mas as pessoas não iam para a justiça. Isso é uma situação inimaginável hoje em dia. É verdade. Qualquer problema, e a gente, só para complementar o que o Bessa disse, no papel de julgador você vê muito consumidor sem razão. Consumidor que reclama por algo que lhe frustrou, mas que não está exatamente amparado pelo que é o direito. Então, ter equilíbrio nessa circunstância é importante. Eu vejo quando, por exemplo, trabalhamos os princípios que orientam o Código. E dali nós temos, se nós formos pegar o Código e resumir, o Código cuida de quê? Primeiro, o Código cuida de duas questões básicas, proteções básicas aos consumidores. Ele está cuidando. Primeiro, preocupado com a saúde e a segurança dos consumidores, para que ele possa confiar nos produtos fornecidos no mercado. E se em algum momento esse produto falha com essa legítima expectativa dele em relação à fiabilidade desse produto, o fornecedor será sancionado de forma pesada. Segunda situação que o Código preocupa é com o interesse econômico do consumidor. E isso está onde, essencialmente? Nos contratos. Então, tem uma falsa sensação de que o Código deu um direito, uma carta branca ao magistrado, para interferir no conteúdo dos negócios contratuais, negócios jurídicos, e dar ao consumidor uma melhor cláusula. Isso não é verdade. Em momento nenhum está dito no Código e consegue-se enxergar esse outro Código. O que o Código estabelece é que não pode haver nenhuma cláusula no contrato envolvendo consumidor e fornecedor que seja portadora de um grave desequilíbrio significativo mesmo em desfavor do consumidor. Então, o Código protege os contratos que eles sejam celebrados de forma equilibrada. Quando você há um desequilíbrio significativo nessa relação, é um sinal aberto, é um sinal que você está dando, dizendo o seguinte, aqui houve um abuso da posição do fornecedor. Porque a maioria das contratações não são contratações paritárias, são contratações de adesão. Mas quer dizer que o legislador, que o intérprete, o magistrado, ele vai intervir, vai corrigir toda a cláusula, porque ele acha que ali é um desequilíbrio. Não, não é qualquer desequilíbrio. É um manifesto desequilíbrio. Desequilíbrio e desfavor do... Porque se ele for fazer isso, ele vai substituir a vontade das partes. E o judiciário não dá conta disso. E é isso que se chama ativismo judicial. Aí, nesse momento, aí gera insegurança. Porque, na verdade, o equilíbrio não é tirar do fornecedor para dar ao consumidor. Nem tirar, deixar o fornecedor numa posição... Equilibrar para deixar o fornecedor numa posição de desequilíbrio. Nem equilibrar para deixar o consumidor numa posição de grande vantagem. É para deixar a posição equalizada. Equalizada e equilíbrio. Exatamente para mostrar que ali não houve abuso. Pode haver situações de pequenas variações? Pode. Eu cito, por exemplo, um cidadão foi numa concessionária e comprou um carro por 45 mil reais. No outro dia, ele vai andando ali e vê que aquele mesmo carro está por 42 mil reais. Ah, não? Fui lesado em 3 mil reais? Não. Isso dá direito a um juiz de modificar a cláusula daquele contrato para dizer, não, você tem que vender a 42, não vender a 45? Você tem o mercado que você tem que respeitar a natureza do mercado. Não quer dizer que não possa haver vantagens. Mas não pode haver vantagens significativas que sejam decorrentes desse abuso. Então, se eu poderia, e o meu livro fala disso, né? Se realmente é um princípio muito caro ao código, é a vedação do desequilíbrio manifesto nas relações de consumo. Há um desequilíbrio manifesto, aí sim há a função corretiva do intérprete. Pois bem, vamos para mais um rápido intervalo e voltamos em instantes com Justiça Viva. E aí E aí Estamos de volta com Justiça Viva. No programa de hoje, falamos sobre a carreira do advogado e professor Paulo Roque Cury e as contribuições dele para a doutrina do direito do consumidor. Paulo, quais são os principais desafios atuais e futuros do direito do consumidor no Brasil? Primeiramente, eu tenho dito que o nosso direito do consumidor, ele é um direito de primeiro mundo. No plano da legislação, ele é de primeiro mundo. No plano da aplicação, ele ainda é de terceiro mundo. Ele precisa melhorar muito. Então, o que precisa melhorar? O que precisa melhorar? Você faz uma pesquisa hoje com os consumidores, eles vão mostrar um grande nível de satisfação com a maneira como, em certos setores, o trato. Exemplo. Setor telefonia. Setor, os bancos. Cartão de crédito. Tem o ranking do SINDEC, Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor. Todo ano, o SINDEC pega os dados PROCONs do Brasil inteiro e cruza e vê o seguinte, olha, tem tantas demandas de banco, tantas demandas do banco ABC, da operadora de telefonia ABC, cartão de crédito, etc, etc. Se você for ver, dos últimos 10 anos, esse ranking está lá, eu gosto de chamar do G4. O G4 está ali, intocável. O que mais muda é o seguinte, às vezes o que está em primeiro vai para segundo, o que está em quarto vai para primeiro, mas ele está ali fazendo um... Variando as posições. Variando as posições. São os campeões de reclamação, né? Ele continua ali. Mas eles não eram... Isso era para mudar. Você tem informação para quê? Para gerir políticas públicas. Você está dizendo, eu tenho uma lei boa, uma lei elogiada no mundo inteiro, mas aqui, ó, Estado. Alguma coisa está dando errado, porque... Eu não consigo baixar o nome de reclamações, eu não consigo baixar o nome de insatisfação. E vai no judiciário. O que é juizado especial? O que é juizado especial? Só ações de consumo. A maioria. É uma estrutura caríssima para cuidar de quê? De obrigações que os fornecedores não cumpriram. Não quer dizer que o fornecedor vai pagar simplesmente porque o consumidor reclamou. Muitas vezes o consumidor não tem razão, vai perder. Mas por quê? Mas na grande maioria ele está perdendo. Significa que tem alguma coisa errada aí, tem uma patogenia. Então, o que o Estado devia fazer? Ministério da Justiça. Promoteria e Defesa do Consumidor. Estou falando aqui do Ministério Público. Delegacia e Defesa do Consumidor. Agências reguladoras. Telefonia? Estou falando telefonia? Vamos cercar. Então, é o seguinte. O Estado todo. Ah, não. Mas aqui é promotoria, aqui é delegacia do consumidor, ali é agência reguladora, aqui é... São órgãos, mas todos são Estado. O Estado é um, né? É um só. Então, quando está falhando para o cidadão, o que está falhando para ele é o Estado. Não importa se é o Ministério. Então, teria que haver um diálogo intenso entre esses agentes. Porque ele cercaria um mau fornecedor. E esse mau fornecedor, ao invés de estar frequentando o ranking, estaria preocupado em criar mecanismos internos dentro das suas empresas para não estar no ranking. Porque estar no ranking para ele é ruim, porque ele vai sofrer uma multa pesadíssima. Muitas vezes são serviços concedidos, como a telefonia, e ele correndo risco até de perder a concessão. Então, por que não existia isso? Se existisse isso, se o Estado fizesse essa ação fechada, você teria menos. Esse eu coloco um dos principais desafios do direito do consumidor. Uma ação mais efetiva do Estado. Aqui no Brasil, entra o processo administrativo. A justiça suspende. Vai discutir tudo nos tribunais. Tem as multas que estão nos fundos de direitos difusos. Você sabe de quanto tem as multas aplicadas nas ações coletivas? Nas ações administrativas. De cada, até bem pouco tempo, essa era aqui estatística, de cada R$ 100 aplicado em multa, sabe quanto de vez de fato era recolhido aos cofres do Ministério da Justiça? Sete. Ou seja... Exato. Você permite, o fornecedor não sente o peso do Estado. Exato. Ele não sente o peso da lei. Aí, resultado, nós vamos brincar de ter legislação. Está faltando efetividade. Concordo, eu vejo a necessidade de articulação maior do Estado. Nós temos, às vezes, muitos órgãos, mas eles não se falam. Exatamente. As poucas experiências, não vou dizer, que o Ministério Público teve com articulação, por exemplo, na área de combustíveis e em outras áreas, sempre foram exitosas. E, aliás, eu quero só fazer um parênteses aqui. Esse exemplo que o doutor Bessa coordenou, esteve à frente, onde o Ministério Público do Instituto Federal esteve em sintonia com o Cade, acabaram com o maior cartel de combustível do Brasil aqui em Brasília com muitas pesadinhas. Mas teve articulação. Não tivesse articulação, não conseguia. Não sairia. São vários órgãos. Exatamente. É um bom exemplo. Em outras áreas também. E, muitas vezes, a articulação do Ministério Público, muitas vezes, com a Defensoria Pública, que hoje tem legitimidade para a ação coletiva também, tem que combinar. Então, eu vejo que existem vários órgãos, mas falta, muitas vezes, esse diálogo. Tanto o doutor Paulo quanto o doutor Bessa tocaram em pontos muito interessantes. Eu queria ilustrar isso mais ou menos com o tema da saúde, que é uma área de consumo importante. Então, você tem tanto a inefetividade dos órgãos como o PROCON, que quando aplicam multa, tem uma dificuldade enorme de cobrar ou de aplicar multas que pesem, que assustem, de um lado, mas você também tem uma má compreensão de quais são os direitos do consumidor do outro. Claramente, as pessoas estão em situação desigual. Que forma equilibrar? O Código de Defesa do Consumidor, ele permite que o judiciário faça uma intervenção ponto a ponto, caso a caso, pessoa a pessoa, e isso gera alguma falta de sistematização, porque às vezes dá aqui, às vezes não dá lá. Então, no meu modo de ver, a grande efetividade que tem que ser buscada, tentando ilustrar um pouco o que os meus dois colegas falaram, é justamente nós precisamos ter agências reguladoras com uma representação mais clara dos consumidores, para que as regras sejam estabelecidas também em benefício deles. E o judiciário, observando aquelas regras, o sistema simplifica bastante, no meu modo de ver. Só para terminar, se nós formos ver na Constituição, quando fala que é direito fundamental do consumidor, não está dizendo que o direito fundamental é o direito do consumidor. É direito fundamental a defesa do consumidor. Ele não fala no direito do consumidor material, fala no direito de defesa. Exatamente, porque na grande maioria das situações, são lesões de um real, dois reais, três reais. O consumidor nem tem tempo hábil para fazer uma defesa dessa. E os danos são de massa. E o fornecedor está se leucompletando. Então, por isso que, se essa defesa não atuar de forma inscional, o direito se esvazia. Paulo, senhores, infelizmente o nosso tempo acabou. Nós agradecemos a presença dos convidados, o advogado e professor Paulo Roque Cury, o procurador-geral de justiça do MPDFT, Leonardo Bessa, e o juiz de direito do TJDFT, Atalá Correia. Você também pode assistir a essa e a outras edições do Justiça Viva no canal do STJ no YouTube. O endereço está aí na tela. Até o próximo programa. Tchau. Tchau.